A Rua da Rua é o domingo que eu venho a jogar com o coração do seriço dessa ativitação, aqui vamos! Com o coração! Cláudia, Cláudia! Com o coração! Que venha a ser um bom futebol! Com o coração! Vamos! 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 Vai! Com! Soluc lida. Oh! Motora! Qualberto é a reunião? Qualberto é a reunião! Fé aí a religião! Bele... Bordão! Viu feliz! Bordão! Bordão! Paralel! A segundoiter hunté! Bordão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL